Vamos lá, bora botar um pet no carro? Ih, gente, isso é muito legal, uma pet, né? Vamos pra fora? Gente, pra botar o pet no carro, tem que botar um carro que ele possa ir. Tipo esse aqui. Qual? É. Aí, você vai vir aqui e pessoas podem... Vai trancar, ninguém vai poder entrar no carro. Já fui expulsa. E aí, entrada de pet, você bota permitida. Será que pode também? Meu pet sumiu. Ah, não, mãe, eu acho que você consegue entrar. Tá, mas meu ovo sumiu, é normal. Eu fui expulsa, meu ovo sumiu. Como assim, teu pet só como você é, você sabe? Não. Aqui, tá atrás de você. Mas é coleira. É porque sentou. Sobe do carro! Mas é aqui. Já ensinou, filho? Sim. Aperta aqui, bota e entrada de pet permitida. Tcharam! É o meu pet no carro. Mas eu acho muito legal andar aqui não, né? Ela liberou, né? Agora eu posso entrar. Olha, outro cão. Outro cão. Esse de ver cinza. É bonitinho esse também. Mim, vamos sair. Tô me sentindo mal, eu tô pelas pessoas. Eu não. Bicho, bicho, esse pessoal. Será que dá pra botar e fazer isso também com a moto? Quê? Eu consigo botar meu pet pra andar na moto? Não, moto não. Eu tentei na bicicleta. Tentou na bicicleta, não foi? A moto tem que ter em dois lugares, cê sabe. Será que dá pra naquele seu barco? Que é o meu chão? Deve dar. Deve dar. E o tapete? O tapete? Que a gente ganhou. Ah, esse tapete deve dar.